Hoje é dia de conversarmos sobre hidratação. E por que o tema? Várias pessoas me perguntaram se eu poderia dedicar algumas palavras a este assunto. E eu de imediato disse sim. Afinal de contas, na minha linha de pesquisa em cirurgia, nós temos trabalhado também com esse componente, hidratação cirúrgica. Mas não é o que eu vou abordar aqui neste pequeno bate-papo com vocês. Eu vou focar-me mais na hidratação do nosso dia a dia como prática de saúde. Hidratação é fundamental. Acredita-se que, em geral, não consigamos sobreviver depois do quarto, quinto dia sem receber uma boa fonte de hidratação. Precisa ser água? Não, não precisa ser água. Tem pessoas que se hidratam com outros líquidos. Claro que a água é boa, barata e cumpre, na maioria das vezes, as necessidades que nós temos. Então, vamos conversar sobre a água corporal. O nosso corpo corresponde a 60% do nosso peso à água. Varia um pouquinho. Homens têm mais do que as mulheres, os idosos têm menos do que os mais jovens, as crianças têm muito mais, até cerca de 70% do peso corporal possa ser água. E, além disso, a composição corporal também influencia o conteúdo de água. Mas nós trabalhamos com esse valor médio de 60% do peso corporal atual. Então, vejamos, um indivíduo de 60 quilos tem mais ou menos 36 litros de água. Eu disse que varia com a composição corporal. Pessoas mais musculosas têm mais água, pessoas mais obesas têm menos. Já que a concentração de água maior está exatamente na massa muscular. Isso é importante, inclusive, quando nós formos calcular o que cada um deveria receber de líquidos. Vou falar mais disso adiante. Então, desse 60%, uma pequena porcentagem está dentro dos vasos, é o sangue. Uma outra está entre as células, chama-se água intrasticial. E a grande maioria da água está dentro da célula intracelular. Vocês não precisam saber nada disso. Agora, o equilíbrio entre estes distintos compartimentos funciona como a lei de Starling. Vocês se lembram lá da física, o que é a lei de Starling? Muito bem, quando existe falta de água em um dos compartimentos, a água sai do um e vai para o outro para manter o equilíbrio. E é sempre a água que viaja. E não os eletrólitos, que são o sódio, o potássio e outros mais. Não vou entrar nessa seada. Então, salvo raras sessões, a hidratação pode ser feita apenas com água. Ah, mas tem pessoas que não gostam de tomar água. Tudo bem, façam-no com qualquer outra bebida, desde que seja salutar. E aí, o que é salutar? Cada um decide. Se é refrigerante, com certeza não é. Porque além do alto teor de açúcar, a não ser que fosse diet, tem uma quantidade enorme de gás e que às vezes não é muito bem tolerado pelas pessoas. Sucos podem ser? Sim, principalmente se forem sucos naturais. Afinal de contas, as frutas são ricas em água e para fazermos um suco, muito comumente adicionamos água ou leite, que além do líquido, tem a questão da proteína. Então, não é obrigatório fazermos hidratação com água. Eu disse que a grande maioria das vezes, a água é suficiente para nos mantermos hidratados. À exceção, são circunstâncias, por exemplo, em doenças como a diarreia em grande quantidade, ou uma pessoa que está a vomitar muito, 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 que perde, além de água, alguns minerais, eletrólitos. Salvo essas condições, na maioria das vezes, a água serve. Primeiro ponto. Qual que é a quantidade de água que precisamos? Nós calculamos por quilo de peso, peso atual, aquele que a pessoa tem e desde que esteja dentro do que nós consideramos uma faixa da normalidade do índice de massa corporal, que é peso sobre a altura ao quadrado e que varia entre 18,5 e 25. Se a pessoa está com um peso alto e o índice de massa corporal é acima, nós corrigimos para um peso chamado peso ideal. Então, a quantidade por quilo de peso é de 30 a 50 ml para a maioria dos adultos. Em geral, mulheres precisam menos. Vocês lembram-se, eu falei que mulher tem mais tecido gorduroso e homens precisam mais. Se, por exemplo, estivermos a conversar sobre atletas, também vão precisar o limite superior. Normalmente, eu calculo 30 ml por quilo de peso para a maioria das pessoas. Então, novamente, uma pessoa de 60 quilos precisaria, para estar bem tratado por dia, 1.800 ml. Ah! Mas eu ouvi que eu preciso tomar pelo menos 3.000 ml de água por dia para ficar com uma pele bonita, vistosa e me limpar. Gente, isso aí é um dos mitos. E por quê? A água em excesso vai ser eliminada pelo rim, que tem um limiar. Ou seja, se se der uma grande quantidade acima daquilo que o rim consegue filtrar, essa água vai ser eliminada. A urina clara, bem transparente, significa que a pessoa está hiperhidratada, enquanto que a urina amarela significa que a pessoa está desidratada. E se dermos uma quantidade muito maior, até o intestino não tem capacidade de absorver esse grande volume. O que é esse grande volume? De novo, vai variar muito da pessoa para a pessoa, mas nós sabemos que a água pode ter, inclusive, um efeito diarreico em grandes quantidades. Antigamente, quando não tínhamos substâncias para limpar o intestino, para fazer, por exemplo, uma colonoscopia, ou até mesmo no pré-operatório de algumas operações, se usava grandes volumes de líquido para provocar essa diarreia. Mas é extremamente desagradável. Mas então, Isabel, o que é que eu devo tomar? Já disse? Fácil? Água. Ah, mas eu gosto de suco. Tome suco. Ah, mas eu gosto de leite. Tome leite. Esse é o volume que nós precisamos. É antes ou depois da refeição ou durante a refeição? Para a maioria das pessoas isso não tem nenhuma interferência. Agora, se eu estiver a lidar com o indivíduo que foi operado do estômago e tem um estômago menor, obviamente, eu vou dizer não tome líquidos junto com as refeições, porque essa pessoa vai precocemente sentir-se saciado. O estômago dessas pessoas é menor e não tem complacência para todo o volume. Ah, mas eu ouvi falar que se tomarmos líquidos junto com as refeições vai dar uma dilatação do estômago. Gente, menos. Nosso estômago tem uma capacidade de extensão bastante grande e, a não ser que a pessoa tenha alguma doença tipo uma obstrução no estômago ou no intestino aqui em cima, os líquidos vão passar sem nenhum problema, sem causar essa distensão. Pode causar, no momento, um desconforto, porque fica igual quando a pessoa come muito, fica pesada, como se tivesse comido um boi. Mas, água ou líquido junto com as refeições não levam à distensão do estômago. Um outro aspecto que deve ser considerado, por exemplo, pessoas que estão em programa de reeducação alimentar, que estão a tentar perder peso, nós normalmente recomendamos que não tomem água junto com as refeições por um aspecto. Toda vez que essa pessoa toma água, limpa as papilas e, às vezes, tira aquela percepção do alimento que estava a comer. Se esse alimento é bom, a pessoa quer voltar a repetir e acaba comendo mais. Isso é uma hipótese, mas dentro desse princípio, nós orientamos as pessoas que estão nesses programas a não ingerir água com as refeições. O outro grupo, já mencionei. Então, mito. Líquidos com as refeições não dilatam o estômago. Bem, acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Há muito mais, mas acho que para o dia a dia das pessoas... Ah, tem mais uma coisa. Sim. Ouvi falar que quem toma pouca água tem destino preso. O destino preso tem vários fatores. Sem dúvida alguma, as pessoas que tomam pouca água acabam compensando a falta de água no organismo com o aumento da absorção de água no intestino, ao longo de todo o intestino. E aí, as fezes que chegam ao intestino grosso já chegam mais endurecidas, porque o intestino foi tirando a água para manter a pessoa hidratada. Lá no início, eu falei da lei de Starling. Então, a pessoa que toma pouca água tem concentração de densidade dentro dos vasos e é preciso que haja um equilíbrio da osmolaridade, número de partículas por litro. Mas não é aquilo que as pessoas dizem que a água é que vai fazer o intestino funcionar mais. É uma conjuntura de fatores. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vocês têm aí os meus meios de comunicação e podemos discutir sobre o assunto. Uma boa semana para todos. E aí E aí